Olá pessoal, antes de ir para a exposição Samurai que a gente vai assistir hoje de japonesa, exposição japonesa, a gente parou aqui no Mandarim Hotel aqui no centro de Munique, perto de Marienplatz, para quem mora aqui em Munique ou para quem vem aqui, é perto de Marienplatz, a praça principal onde tem a prefeitura e aqui no terraço do Mandarim Hotel, gente, eu moro aqui há tanto tempo, nunca tinha vindo aqui é a vista mais completa da cidade, se você puder vir aqui, eu aconselho aqui no terraço do Mandarim Hotel é perfeita, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, está um som aqui no fundo, né? a DJ, mas olha, ali está a Frauenkirche, que é a igreja super conhecida daqui aquelas duas torres ali, e a gente vê todo o centro de Munique olha, maravilhoso isso aqui, a gente vai tomar um vinho aqui e vai para a exposição mas eu vou mostrar aqui para vocês, porque, gente, eu moro aqui há tanto tempo e nunca tinha vindo aqui mas muitas pessoas me falaram que a vista era maravilhosa e eu tenho que compartilhar isso com vocês, olha a gente tem uma vista de 360 graus da cidade inteira nos principais pontos da cidade, né? Claro vocês podem reparar na construção, os prédios são baixinhos, não tem arranha-céus Munique é uma cidade que tem regra para a altura dos prédios então é todos construídos bem baixinho e é considerada uma metrópole, mas eu acho uma cidade tão pequenininha, tão bonitinha, né? não tem essa atmosfera, essa coisa de metrópole, como o Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York, né? é bem bonitinha olha, preservou bem o estilo olha o estilo das casas, das torres aqui o outro lado é isso, gente, mais um vídeo super espontâneo aí para vocês espero que vocês tenham gostado e me acompanhe aí, que hoje o dia vai ser cheio meu namorado está aqui na cidade, está aqui comigo, né? vai passar um feriado aqui, a gente vai fazer muita coisa e eu vou filmar as coisas interessantes para vocês, tá? ele nasceu aqui na Alemanha, mas ele mora na Suíça, então ele é um pouco turista quando vem aqui para Munique, Dankjum agora está vazio porque o bar abre meio dia então por isso está vazio, nós abrimos aqui o bar, digamos assim olha, está vaziaço o lounge é isso, gente, espero que vocês tenham gostado beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau